Eu aposto que você já fez isso várias vezes. Comenta aí quantas. Vai, tio. Pra cima dele. Ô, Natan, você não tinha lição pra fazer? Lição? Ah, lição pra amanhã, tio. Natan, você vai morrer, volta pra cá. Eu já falei que não, Natan. Mas por que não, pai? Mas porque sempre eu que tenho que arrumar a mesa. Que chulé, eu nem tenho, parça. Não, não tem não, meu filho. Mãe, mas eu nem abro as coisas com o dente. Pode deixar, mãe. Depois eu estudo na cama. Mais cinco minutinhos. Mais cinco minutinhos. Filho, tô indo. Fecha a porta, por favor. Aham. Então vou deletar teu canal no YouTube, tá? Aham. Natan, como quarto, filho? Já tô indo. Natan, o quarto? Já tô indo, já tô indo. O quarto! Pronto, mãe, acabei. Epa! Morta! Isso! 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 Não, não é. Mãe, mas o Caio também vai. Mas você não é o Caio? E o Caio não é todo mundo. E você não tem nem idade pra isso. Ó, é geral, depois bateria e depois nível de bateria. Entendeu? Nossa, tem de tudo. Ô, mãe, tô com fome. Ô, mãe, tô com fome. Ô, mãe, tô com fome. Ah, pera, não sei quem foi, mas já dava assim quando eu cheguei. Tá, mas eu não preciso pagar com a minha mesada, né? Mãe, eu já procurei em todos os lugares e não achei. Mas sempre sou eu que faço tudo nessa casa. Mãe, mas eu só usei essa camiseta ontem. Mas tá tudo amassada. E fedida. Não, mas a minha mão nem tá suja. Ah, tá. Ô, mãe, você viu minha carteira? Filho, chega de game por hoje, vai. Só mais um pouco, daí eu vou dormir. Filho, acorda, tá na hora. O despertador não tocou, o despertador não tocou. Ô, mãe, pega minha toalha, por favor. Ô, mãe, você viu meu bané vermelho? Pega aqui, depois aqui. Ah, já não sei. Ô, mãe, compra uma caneta pra mim. Ué, eu te comprei ontem. Perdi. De novo? Falou, pai, tô indo lá com o Donato, tá? Ei, pera aí. Isso aqui não é minha jaqueta? Meu bané. É. Ei. Vamos, Donato. Pera aí que eu esqueci a carteira. A carteira... Ah, JBL. Ah, vai que a hora eu jogo ping-pong, né? Ah, um presentinho sempre bom, né? Aí, duas bananas. Ei, o que que é isso? Ah, nunca se sabe dia a dia amanhã, né? E aí, parça, quantas dessas você já fez? Comenta aí. E já deixa o seu like. Até a próxima aí. Fui.